Olá, tricolores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Chegando com as últimas notícias do Grêmio, uma situação curiosa que envolve o PP, destaque do Grêmio nos últimos jogos. A gente vai te contar tudo sobre essa situação curiosa, mas antes gostaria que tu já fosse deixando o seu like, ativando o sininho das notificações e se inscrevendo no nosso canal para que o Grêmio Histórico cada dia continue crescendo dentro do YouTube. Mais e mais tricolores recebam o nosso conteúdo. Mas dito isto, bora para o vídeo, pessoal! Gente, o PP vem sendo um dos destaques do Grêmio nas últimas partidas. Todo mundo vê que o PP acertou o meio-campo do Grêmio, que o jogo do Grêmio é um jogo mais fluido, que sai com mais cadência, sai com um jogo, um toque de bola organizado. Então o PP é o toque de qualidade do meio-campo do Grêmio que faltava. Desde que ele tinha se lesionado, o Grêmio não tinha mais achado essa fluência de jogo no meio-campo. E o PP voltou de lesão e o Grêmio cresceu junto com o crescimento do PP. O PP levou o Grêmio para ter um jogo mais fluido, um jogo mais dinâmico, um jogo de aproximação. O PP toma conta do meio-campo, ele controla o jogo no meio-campo. E ele vem sendo esse destaque, juntamente com o Luizito Soares, que é o jogador mais decisivo do plantel do Grêmio, um craque diferenciado. O PP tem uma situação curiosa. Ele foi adquirido pelo Grêmio no início do ano junto ao Cuiabá por 7 milhões de reais. Acontece que existem gatilhos, cláusulas dentro desse contrato que o Grêmio provavelmente vai perder a chance de adquirir uma maior porcentagem do PP. Se o PP atingisse 60% dos jogos do Grêmio na temporada, o Grêmio automaticamente teria direito a mais 10% do passe do PP. Porque atualmente o Grêmio tem 60% do passe do PP. Se ele atingisse 60% dos jogos, o Grêmio ficaria com 70% do passe do PP. Ou seja, é um jogador que está se valorizando, um jogador que facilmente vai receber propostas inevitavelmente no final do ano. E o Grêmio teria mais 10% para lucrar em cima desse valor, já que o Grêmio comprou por um valor relativamente barato, 7 milhões de reais não é um valor alto para um jogador dessa qualidade. Mas acontece que dificilmente o PP vai conseguir cumprir essa cláusula de 60% dos jogos. Muito devido ao longo período em que ele ficou lesionado, ficou fora de combate, não participou das partidas do Grêmio durante um longo período. Então o Grêmio vai perder esses 10% do passe do PP, que poderia ser um lucro a mais no final do ano. Já que o Grêmio procura vender jogadores, o Grêmio precisa vender jogadores. Não conseguiu fazer nenhuma venda grande, nenhuma venda importante nessa janela. Mas vai tentar no final do ano fazer dinheiro com algum jogador. A gente sabe que inevitavelmente os clubes brasileiros precisam. Mas eu gostaria de saber de ti, torcedor. O que tu acha? O Grêmio deve vender o PP? O Grêmio deve ficar com o PP e fazer ele dar retorno dentro do campo? Eu gostaria muito da tua opinião. Por enquanto era isso, gente. A qualquer momento a gente volta com mais notícias do Grêmio aqui no Grêmio Histórico. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau, tchau!